O convidado de hoje da rubrica Entrevista do Jornal Imediato é Jorge Castro, é vice-presidente da Associação Empresarial de Passos de Ferreira, uma das três entidades que vai apresentar um projeto denominado Smart Living by Capital de Móvel. Este é um projeto que será desenvolvido nos próximos anos e que visa trazer informação e capacitação para os promotores de uma nova geração de mobiliário tecnológico. Se calhar começamos por aí, Jorge Castro, obrigada por estar aqui connosco. Queria que me falasse um bocadinho deste projeto. Em que é que ele consiste e qual é a importância dele para a região e para a indústria do mobiliário da região em concreto? Antes de mais, obrigado pelo convite. Portanto, é sempre importante falar sobre esses temas, principalmente na nossa terra. É extremamente importante porque nós temos que olhar e nós, quando eu digo nós, nós região, nós Associação Empresarial, nós Câmara, nós até Móveltex e olhar para o futuro. O que é que vem aí? Como é que nos vamos preparar para isto? Como é que nos vamos preparar para os financiamentos? Como é que nos vamos preparar para os nossos jovens? Como é que nós vamos preparar para os nossos, até inclusive os nossos pais? Portanto, porque eles têm que ver este legado a ser continuado. Portanto, e é inevitável. As novas tecnologias estão aí. Portanto, nós temos que, efetivamente, abraçar estes desafios e agora perceber estes desafios da nova tecnologia e incorporá-lo nas nossas áreas de competências. Portanto, é extremamente importante e acho que isto é inegável no contexto que estamos e agora esta pandemia veio reforçar isto. claramente que a tecnologia trouxe-nos um outro lado que nós não sabíamos que existia, ganhos e perdas, mas acho que temos que aprender aqui também que há muitos ganhos e nós temos que, efetivamente, abraçar isto e trazer o melhor, neste caso, para o nosso tecido empresarial e para aquilo que é extremamente importante, que é a nossa economia. E as empresas, as nossas empresas da região, estão preparadas para projetos desta natureza? Eu acho que elas precisam, neste momento, de uma grande adaptação a estes novos projetos. É um facto. Nós temos que, efetivamente, caminhar para aí. Eu penso que sim, de forma geral. Nós, portugueses, temos esta nossa capacidade de nos reinventarmos a qualquer momento que seja necessário. Portanto, eu acho que, em conjunto com a formação, inclusive com a nova, os fundos que vêm aí, que nós também vamos ter esta capacidade de nos adaptarmos. Agora, temos de ter iniciativa, temos de querer ir. Portanto, mas sim, acredito que o nosso tecido empresarial, de forma geral, tem competência. Basta querermos. Nós notamos isto porque nós temos aqui bons exemplos na nossa região, de pessoas que quiseram, empresários que quiseram, e são líderes mundiais. Portanto, acho que não nos falta nada neste momento. É, efetivamente, termos esta vontade de ir. E é necessário? Existe esta lacuna nas empresas de alguma resistência ao que é inovação, ao que é tecnologia? Eu acho que é necessário. Não, não, e não, eu acho que nem tanto é, a resistência, eu acho que não há resistência tanto à questão da tecnologia. Há um medo. Não é? Portanto, toda a gente questiona, não é, que a tecnologia é a invasão. Acho que sim, mas temos que nos educar e temos que perceber para onde vamos, não é? Mas também temos que perceber que o mobiliário, a madeira, toda esta parte da globalização, toda esta parte da escala internacional, da monividência que nós temos hoje, é extremamente necessário. As nossas fábricas, o nosso contexto, os nossos produtos, nós como indústria estamos lá. Portanto, porque é aí que vamos ter que, aliás, esta é a nova célula da tecnologia que vamos ter que sobreviver. E não há, há uns anos atrás estávamos a falar do design, estamos a falar da escultura manual. Hoje em dia estamos a falar de dominar CNC's de uma forma, de forma muito diversificada. Estamos a falar dos textos técnicos, estamos a falar de conjunto de coisas e de saberes que são fantásticos. Mas o amanhã o que é que será? E esta amanhã, não é? Portanto, esta amanhã, esta grande questão aqui também, é integrar a tecnologia, é poder trabalhar com os textos, é poder trabalhar com a madeira, é poder trabalhar com os computadores, é trabalhar com a eletrónica, é juntarmos estes mundos, é sensorização, quer dizer, nós hoje, basta olhar para o setor automóvel, portanto, que é uma indústria extremamente competitiva, é uma indústria do futuro, é uma indústria que nos mostra muitas realidades. Portanto, hoje em dia os carros já nos conhecem, já sabem que nós estamos lá dentro, já sabem que somos nós, não é outra pessoa, já nos seguram, já nos protegem. Portanto, e os nossos imóveis amanhã vão ser, não digo carros, mas vão estar lá muito perto. E nós, como indústria, precisamos disto. Precisamos perceber que temos que ir para lá. Estamos a falar de um projeto que envolve a Associação Empresarial Passos de Ferreira, a Câmara Municipal e a Móveltex. Foi fácil organizar o evento com estas três instituições? Qual é o contributo que cada uma delas deu ao projeto? Extremamente fácil, porque quando nós estamos unidos num propósito, as três instituições querem o mesmo, que é o sucesso de uma região que precisa desse sucesso. Nós, a Associação Empresarial, defendemos os nossos empresários, queremos o melhor para eles, queremos efetivamente ser dinâmicos o suficiente para poder mostrar novos mares, ou poder ajudar nesse novo mares, ou até quem já lá está, poder facilitar esses caminhos, que é esse o nosso espírito e o nosso espírito de associativismo é mesmo esse, em conjunto que podemos caminhar. O poder local, a Câmara Municipal quer que a economia, quer que o seu povo esteja bem, portanto, e um tecido empresarial ou económico bem estabilizado, significa saúde para as pessoas, trabalho, emprego, significa que as pessoas têm poder de compra, podem educar os seus filhos à vontade, podem pagar os seus estudos, portanto isto é, e querem efetivamente, e são promotores junto connosco, e a Mobile Techs, é claro que ela quer como, nós queremos criar startups, queremos criar os novos empreendedores, olhar para estas novas visões e a respirar isto da tecnologia, isto do futuro, isto que as empresas estão a fazer, portanto, é um ponto comum, quer dizer, não é nada difícil, aliás, sentamos à mesa e às vezes temos, as ideias começam a fluir de uma forma e a gente, calma, vamos fazer agora isto, temos de fazer isto, temos de organizar-nos, mas sim, tem sido fantástico, confesso que não, muito bom nesta fase. Será um projeto só para a indústria de Passos de Ferreira e só para o setor de mobiliário ou aberto a outras regiões e a outros setores? Acho que isto é um tema global, neste momento, e não é só para Passos de Ferreira, é lógico, nós, cada vez mais faz sentido estarmos a trabalhar em conjunto, quer dizer, nós estamos, nós vamos precisar muito de TI's, nós vamos precisar, por exemplo, de faculdades, nós vamos precisar de investigação, nós vamos precisar de malta da química, malta da engenharia eletrónica, portanto, nós vamos precisar, efetivamente, de nos juntar a mais gente para aperfeiçoar a nossa arte, portanto, e aqui, muito centrados, claro, provavelmente no texto, no mobiliário, na área de muitas competências que nós temos aqui, nos serviços também, porque há muita parte de serviços, a parte de marketing, comunicação, mas vamos ter que buscar saberes que estão à volta, e se for preciso juntar-nos a mais empresas que estão à volta, e as empresas que querem se juntar com nós, nós com eles, ou até, estamos abertos, claro que sim, porque queremos crescer, quer dizer, só em conjunto, só faz sentido um projeto destes, quando isso se torna maior, não é? Quais são as expectativas que tem para este Smart Living no Vai Capital do Imóvel? Eu sou um apaixonado da indústria, eu sou um apaixonado de Portugal, e sou, e a Associação Empresarial, neste momento, com a direção que tem, somos todos empreendedores natos, portanto, por natureza, temos o nosso coração numa geração que vive dentro do avião, portanto, que sonha, e nós temos muitas expectativas, em conjunto também com o poder local, que também já o faz, de certa forma, nós temos muitas expectativas, é claro que temos, é claro que nós queremos ver os nossos móveis a ser utilizados por grandes empresas da ITEC, queremos ser falados, temos referência na Alemanha, a ser referência nos Estados Unidos, a ser referência no mundo inteiro, e isto é uma realidade que eu acredito que pode acontecer, porque temos os ingredientes todos, nós temos, à nossa volta, uma das melhores faculdades, quer dizer, que ganham os prémios internacionais, os concursos internacionais, muitas católicas, por exemplo, eletrónicas, robóticas e coisas do género, portanto, nós temos textas, à nossa volta, a indústria do texto, por exemplo, que simplesmente faz os melhores tecidos técnicos, e que reinventam-se, se for preciso, nós temos, desde outras empresas mesmo imobiliárias, que a nível de design se distinguem internacionalmente, nós temos isto, agora, isto é como tudo, nós temos que saber cozinhar bem isto, agora, de certa forma, mas, sem dúvida nenhuma, que a nova geração que está aí, há muita competência, eu acredito nisso, claro que falo com entusiasmo, de muita expectativa, por entusiasta, por natureza, mas sinto o espírito muito leve, muito bom. O feedback tem sido positivo, a apresentação, a divulgação deste projeto, sinto que as empresas sentem falta de projetos deste género. Casa cheia. Temos casa cheia para o evento. Mal falamos do tema, falamos acerca do que é que queríamos fazer, queríamos, não vamos fazer mais um evento só por evento em si, de todos os temas, olha, temos este tema, temos este objetivo, gostávamos de promover isto, casa cheia em pouco tempo, aliás, são pessoas que falavam comigo, nas conversas de corredor, como a gente faz, tudo que é acerca do valor acrescentado e fazer a diferenciação e tornar o produto, isto é muito importante, tal como outros setores fizeram, fizeram crescer o valor do produto, o valor acrescentado do produto, e conseguem vender com preços mais elevados, com margens superiores, tudo isto interessa aos empresários também, portanto, eles ficam todos entusiasmados porque, efetivamente, é isto que nós precisamos como empresários, fazer a diferenciação, começar a trabalhar noutros segmentos, começar a incorporar, olhar para outros novos horizontes, portanto, isto é acerca do futuro. E, claro, vamos estar juntos, e fantástico porque nós, nesta iniciativa, não fizemos só, vamos chamar só móveis, ou vamos chamar só, não, móveis é textas, é empresa de serviços, informática, pessoas que percebem de eletrónica, mecânica, portanto, chamamos até os gabinetes de design, que muitas vezes usam, imobiliários querem perceber o que é possível fazer, portanto, achamos, mesmo, nós temos até empresas de TI's top nacionais que disseram que vão estar presentes, temos, inclusive, outras regiões ao lado que dizem, simplesmente, também quer estar presente, pá, espetacular, que ideia fixe, portanto, a gente, de momento para o outro, começamos a pensar uma coisa que ia ser para nós, empresários, falarmos sobre estes assuntos e vermos o que é que pedimos, o que é que a iniciativa seria e qual é os caminhos que vamos fazer, de momento para o outro, começamos a perceber que, até o pouco tempo, isto começou-se a juntar e, então, percebemos, ok, temos que fazer isto de uma forma mais funda, mais a sério, mais afincada, mais trabalhada, portanto, não sei que linguagem hei de dizer, porque, muitas vezes, estas coisas não acontecem, só simplesmente por... acontecem. E é bom quando isto, quando elas são efêmeras assim, portanto, acontecem, e há o querer aí em cima da mesa, portanto, e ficamos muito felizes por isto, amanhã vai ser, provavelmente, vamos ficar todos surpreendidos. Também vai ser um projeto que vai ser apresentado com as respectivas medidas de acompanhamento financeiro. Certo, aliás, e isso é um dos grandes pontos também, portanto, porque não há bela sem senão, não é? Quer dizer, e acho que todos nós, empresários, gostaríamos de saber quais são as medidas que podem ser. Não só porque... eu não acredito só que a gente deve estar à espera do Governo para fazer as coisas. Portanto, eu também acho que, simplesmente, acreditarmos nos fundos para fazermos coisas, acho que isto não é o Governo que dirige a nossa casa, somos nós que dirigimos a nossa casa. Agora, também junto do poder local, junto do Governo, junto das iniciativas que o nosso país tem para ajudar os empresários, nós, empresários, devemos ser inteligentes e perceber que são catalisadores da nossa estratégia. Portanto, aceleram os nossos projetos. E eu penso que, tendo esta oportunidade que vamos ter, tanto se falou agora da bazooka, não é? Como se fala financeira da parte internacional, eu acho que é uma grande oportunidade de nós, empresários, percebermos, olharmos para isto, olharmos para estas janelas de oportunidade que vamos ter, catalisar as nossas empresas, acelerá-las ao ponto com estes fundos, as nossas estratégias para o futuro que venha aí, e posicioná-las de forma internacionalmente como líderes. Portanto, e isto há de ser o caminho. Portanto, é claro que nós tínhamos que fazer parte neste projeto de contextualizar os nossos empresários e o nosso desempresarial, inclusive toda a região, para perceber o que aí vem, e para dizer, ok, vamos ter isto, vamos ter aquilo, vamos ter aquilo outro. Para começarmos já a planear, e quanto mais ser planearmos, quanto melhor fizemos esta estratégia de planeamento e aceleração, melhor vamos estar preparados. E agora é o tempo. Acho que agora vai vir, vai, todos sabemos que vem aí, muito dinheiro, e nós devemos aproveitá-lo de forma consciente, tenho certeza absoluta, que vamos poder dar este salto que tanto queremos. Este projeto é para estar concluído, tem um timing? Vamos ver este primeiro passo? Eu acho que... Ou nunca será um projeto encerrado? Eu acho que é mais por aí. Eu falo há 15 anos que sou empresário. Eu nunca encerrei o meu projeto de inovação. A gente tem vários... Temos um projeto que é grande de inovar constantemente, e poder estar na linha da frente. E depois temos projetos, não é? Que estão dentro deste projeto. Não é? Que a gente fala, acaba este, faz aquele, faz outro, portanto, eu acho que este projeto, isto é um kick-off, para nós conseguirmos fazer aqui, juntarmos em conjunto. E acho que este projeto é... E o ownership não tem que ser nosso. Eu acho que nós, nós, a Associação Empresarial, inclusive Câmara, inclusive Móveltex, acho que nós devemos ser os catalisadores, as bases, os apoios. Nós temos este apoio institucional que uma Câmara pode ter, e é extremamente importante nestas fases de arranque dos projetos. E isto tem sido fantástico, porque tem mesmo posto esta mão estendida para estar em conjunto connosco para fazer isto, que é extremamente importante. a Associação Empresarial quer promover, efetivamente, estas questões com o desenvolvimento. Mas depois nós, empresários, temos que ficar nisto e fazer a nossa viagem. E fazer este caminho, subir o topo da montanha, não é? Em conjunto, não é? E vai haver momentos que vai ser, vamos caminhar em conjunto, momentos que eles vão competir, que não vai competir, mas temos que fazer isto. E este é que é o... Este é que é o verdadeiro projeto, não é? Portanto, e se nós, instituições, pudermos acompanhar o sonho destas pessoas, isto é o caminho mais bonito que a gente pode assistir nos próximos 20, 30, 40 anos. Aliás, nós andamos na rua e vimos os filhos, não é? Os nossos filhos. Nós vimos os filhos de outros empresários e mais disto tudo é um dia estarmos sentados e vermos o inverso, não é? E eles estarem aqui e nós lembrarmos de quando começamos cá. Portanto, este é que é o sonho. Portanto, este é um projeto grande. Mas que não é nosso só. Muito bem. Muito obrigada. Tivemos connosco o Jorge Castro, que nos veio falar um pouco do projeto que vai começar a nascer na região, o Smart Living by Capital do Móvel, um projeto que pretende correr atrás da inovação e do desenvolvimento das empresas.